Fala galera aqui, Ken! Fala Vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E curiosidade, nesse vídeo eu irei falar de dois novos itens que foram encontrados dentro dos arquivos do Fortnite Battle Royale, que são itens da nova classe, que seria a classe de mochila. Que acho que a essa altura, todo mundo sabe que terça-feira, dia 22, foi lançada a Jetpack, que é a mochila jato, que foi o primeiro item dessa nova classe de mochila, certo? Só que é o seguinte, na terça, para quem jogou Fortnite logo que lançou a atualização, às 9 da manhã, no horário de Brasília, por aí, deve ter se deparado com uma outra mochila, uma mochila rastreadora de Olho de Tempestade. Só que é o seguinte, essa mochila foi colocada no jogo acidentalmente, tipo, eles colocaram ela ao invés da Jetpack, tipo, logo no começo da atualização. Por isso que muita gente, quando jogou Fortnite, assim que lançou a atualização, tipo, encontrou essa mochila rastreadora de Olho de Tempestade, ao invés da Jetpack, tá ligado? Mas, enfim, depois de alguns minutos aí, a Epic Games corrigiu, colocou a Jetpack e tirou, né, essa mochila rastreadora. Por aí, é o seguinte, essa mochila que foi vazada, digamos assim, né, pela própria Epic Games, ela está dentro dos arquivos do jogo. E como é de se esperar, ela será lançada em breve. E assim como ela, foram encontradas outras mochilas aí dentro dos arquivos do game também, beleza? Que eu irei falar aqui no vídeo de hoje. Foram dois novos itens dessa classe de mochilas, certo? O primeiro se chama Intel Backpack. Intel deve ser, tipo, inteligência, mochila inteligente, digamos assim. Vocês podem ver na imagem que é uma mochila muito louca, ela tem meio que uma antena do lado, parece que tem um telefone ali no lado direito também, e tudo mais. E na descrição dessa nova mochila, está escrito o seguinte, Ou seja, essa mochila, além de identificar a próxima Safe Zone, ela também irá identificar os inimigos que estão próximos e também o loot próximo, tá ligado? Loot de arma, itens e tudo mais. Achei, tipo, essa mochila muito boa, se for realmente isso que ela irá fazer, né, tipo, não tem ainda gameplay com ela. A gente não sabe também se ela será colocada realmente no jogo, né, e tudo mais. Mas é o seguinte, aquela mochila rastreadora de olho de tempestade que foi vazado no jogo, ela identificava somente a próxima Safe Zone, tá ligado? Você equipando ela poderia ver onde que iria se formar o próximo círculo de Safe Zone. Só que essa mochila Intel Backpack, ela além de fazer isso, ela também identifica inimigos próximos e loot, mano. A parada do inimigo eu achei muito desnecessária, porque, mano, isso foge um pouco do Battle Royale, né, que tem que ter estratégia pra jogar e tudo mais. Muitas pessoas jogam na base da estratégia, ficam se escondendo e tal. Eu sei muita gente falar, camper e tudo mais, mas é o estilo de jogo de muita gente, tá ligado? Jogar no camper e essas coisas. E, tipo, se tiver essa mochila que identifica inimigos próximos, tipo, se mostra a localização dos inimigos, você equipando ela vai ter muita vantagem em cima dos outros inimigos, né? Eu não sei se ela realmente vai funcionar desse jeito, mas pelo que está escrito aí na descrição dessa mochila, parece que vai ser assim, né? Mas como eu falei, não foi nada oficializado ainda no jogo, mas tudo que é encontrado dentro dos arquivos do jogo, a gente tem que ter um certo olhar, tá ligado? Porque geralmente são adicionados aí no futuro do game. E, mano, não sei, acho que vai ser meio apelão se realmente for assim que funcionará o item. E, bom, o outro item aqui da classe de mochilas encontrado nos arquivos do jogo se chama Magic Backpack, que será uma mochila médica, né? Digamos assim. E vocês podem ver na imagem que é uma mochila médica, né? Tem a cruz vermelha, né? Que sinaliza muito bem que é uma mochila médica. E na descrição, né, desse item está escrito o seguinte. Leve seus aliados à vitória com este equipamento avançado para salvar vidas. Eu acho que vai ser tipo uma fogueira, assim, e você pode ir recuperando vida aos poucos. Acho que você não consegue, por exemplo, logo você usa já a recuperação de vida. Acho que é uma parada que você tem que ficar usando por um tempo e vai recuperando, digamos que conforme o tempo vai passando, tá ligado? Tipo um Slurp, Juice ou a própria fogueira, né? Mas eu ainda não sei como que vai funcionar esse item. Só temos a imagem dele e a descrição, tanto da mochila médica quanto da mochila inteligente ali. Mas, manos, comentem aí o que vocês acharam desses novos itens. Mas, tipo assim, como eu já disse, vou repetir. Eu não sei se eles realmente vão ser adicionados no jogo, foram encontrados somente nos arquivos. E também não sei se eles irão funcionar da mesma maneira que está escrito na descrição, né? Pode ser que não, vai saber e tudo mais. Mas, pelo que eu vi, a Intel Backpack me parece muito, muito boa, tá ligado? Tipo, boa até demais. Mas, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, porque, mano, não custa nada, ajuda demais, né? E eu também irei deixar o link aí dessa notícia dos novos itens encontrados nos arquivos do jogo, as novas mochilinhas, né? Na descrição, caso você queira conferir um pouquinho mais, ok? Então é isso, galera. Aquele abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.